O que a gente tem modificado e a gente tem trazido para dentro é um ambiente melhor para o cliente, onde ele possa vir, se você depois vai, você já viu aí o ambiente, como é o ambiente adequado, onde ele sente bem, onde ele pega a peça, onde ele olha, e para isso nos traz oportunidade de trazer vários produtos que talvez ele nem imaginava que a gente tinha. Então essa eu acho que é a grande mudança, porque todos nós como consumidores a gente gosta de olhar, de ver, isso é importante para o dia a dia, na hora da compra. Então acho que assim, a vantagem para o cliente é ele pegar, ele olhar, ele perceber, e também a vantagem que eu vejo maior, a expressão de vários itens que nós tínhamos, de acessório, que talvez ele não soubesse mesmo, todo o esforço que a gente tem de comunicação e tudo, acaba ficando despercebido. Eu sinto assim como no supermercado, você vai para comprar determinado produto e você acaba levando muito mais coisas. Por quê? Porque você lembra daquilo vendo. Então para o cliente, essa é a praticidade que ele tem, é porque ele vai ali, ele pega, levou no caixa e vai embora já, sem muita burocracia, sem demora, sem nada. O grupo DENIGS sempre procura estar muito próximo do cliente, esse é o nosso trabalho do dia a dia. Então a gente fica pensando em inovar, em melhorar, e então para o grupo DENIGS, além do mais, um aumento considerável de vendas, que eu acho que para isso que a gente trabalha, melhora a condição para o cliente e também você aumenta as tuas vendas, a tua produtividade. Isso já demonstrou já nesse pequeno espaço aí que a gente teve de inauguração.